E olha só, os Jogos Regionais começaram hoje e depois de 28 anos, Arasatuba volta a sediar as disputas. Ontem teve a cerimônia, dá uma olhada. São grandes as expectativas dos atletas, já que tudo vai acontecer em clima de Jogos Olímpicos. Faz sete anos já que eu participo, eu acho que esse ano vai ser diferente pelo fato de ser tema olímpico, né? Então no clima. Isso, é um clima então. Temos uma expectativa muito boa de conseguir medalhas para ajudar nossa equipe, para ter uma pontuação boa, tanto no atletismo masculino como no feminino. São 22 cidades que vão participar da disputa deste ano e a rivalidade entre elas também é grande, já que São José do Rio Preto é a campeã das últimas edições dos Jogos Regionais e, claro, quer continuar invicta. A expectativa é sempre estar conseguindo medalhar e conseguir o primeiro lugar de novo pela natação e também para o Rio Preto, né? Que já é invicta. Sim. Qual que é o segredo? Ah, é bastante treino, foco, determinação. Acredito que seja a dedicação, né? É um empenho do pessoal aí com os atletas de São José do Rio Preto e muito treino. Mas Arasatuba, a anfitriã, se preparou para enfrentar essa disputa. Arasatuba, bem forte para superar essa disputa do Rio Preto, né? No mínimo, tentar ser campeã esse ano com a torcida da cidade aí com nós. Em casa não pode fazer feio? Em casa não pode fazer feio. A torcida ajudando nós e nós temos que ser campeão esse ano. Já que não se fala em outro assunto, senão as Olimpíadas 2016, ela, a tocha olímpica, veio abençoar o evento. Das mãos do condutor da tocha aqui da nossa região, ela passou por vários ex-atletas da cidade até acender a pira dos Jogos Regionais. Com certeza vão fazer muito bonito aqui em Arasatuba e vão trazer bastante medalhas aqui para a nossa cidade. Sem dúvida vai ser um ano diferente. Com certeza, vai ser um ano muito diferente. Iluminado pela tocha. Iluminado pela tocha. Momento mais que especial, já que faz 28 anos que Arasatuba não cedia essa disputa. É o legado que depois ele vai deixar para a cidade de Arasatuba. Várias praças reformadas. Esse é o importante e também a confraternização entre os atletas, tudo. Isso é o mais brilhante. Os Jogos Regionais vão até o dia 29 de julho. E aí E aí E aí E aí